Eu vou te mostrar nesse vídeo uma estratégia bem simples para você ganhar pelo menos R$3.000 por mês com a Hotmart, aplicando estratégia realmente simples. A única coisa que você precisa fazer é aplicar a estratégia, é colocar a mão na massa, legal? Então eu vou te mostrar aqui na tela do meu computador, passo a passo, clique a clique, tudo o que você precisa fazer. E é coisas simples que qualquer pessoa é capaz de fazer. Então preste atenção nesse vídeo, assiste ele na íntegra, não assiste pela metade, porque se você assistir pela metade, você vai tentar fazer a estratégia pela metade, não vai dar resultado. Então assiste ele na íntegra para você aprender toda a estratégia, aplicar e começar a ganhar pelo menos R$3.000 por mês com a Hotmart. Se você for só assistir a metade do vídeo, também é melhor você nem assistir. Por quê? Porque é melhor você não tentar aplicar a estratégia pela metade do que você tentar aplicar e não gerar resultados, beleza? Então, se você não me conhece, meu nome é Jordão Félix, eu sou empreendedor digital e copyright. E nesse vídeo, como eu te falei, eu vou te ensinar passo a passo como você pode ganhar pelo menos R$3.000 por mês na Hotmart, aplicando uma estratégia simples que qualquer pessoa é capaz de aplicar. Então vem comigo agora, vem comigo agora para a tela do meu computador e presta atenção passo a passo. Anota cada passo que você precisa fazer e aplica, começa a aplicar. Depois de terminar esse vídeo, você já pode começar a aplicar e quem sabe aí gerar os primeiros resultados ainda hoje. Então vem comigo, vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer, o que você tem que fazer? Você tem que ir lá no Hotmart, se cadastrar na Hotmart, se você é um iniciante, se você ainda não tem um cadastro na Hotmart, vai lá na Hotmart, se cadastra, cria o seu cadastro gratuito, é 100% gratuito, você não paga nada, beleza? Se você já tem um cadastro na Hotmart, se você já é um afiliado, beleza? O que você tem que fazer? Vai lá nos produtos mais quentes, olha só. Isso aqui é uma dica sensacional. Muitas pessoas fazem errado, não conseguem vender por causa disso. Presta atenção. Vai nos mais quentes, mas não escolhe os produtos mais quentes. Como assim, Jordan? Os produtos estão vendendo mais, estão lá com 150 graus? Pois é. Por que será que eles estão com 150 graus? Justamente porque tem milhares e milhares de afiliados profissionais aí investindo muito dinheiro em anúncios e vendendo muito. Então você ser concorrente dessa galera, você vai ter muita dificuldade de vender. Se você está iniciando, recomendo que você não escolha os produtos 150 graus. O que você vai fazer? Você vai descer um pouquinho e você vai escolher produtos que estão ali vendendo bem. Olha só, os produtos estão vendendo bem, mas a concorrência não é tão gigante. Legal? Não está estourando lá no norte. Então você vai escolher um produto ali entre de 80 temperaturas. Você vai olhar aí a temperatura do produto de 80 até 100. De 80 a 100, no máximo. Não escolhe produto que está sendo vendido, que está com mais de 100 de temperatura. Produtos de 80 até 100. Legal? Que tipo de produto? Cara, qualquer tipo de produto que você queira escolher. O critério é o seguinte. O nicho de mercado pode ser qualquer um. Que você tenha afinidade, que você goste, que tenha facilidade de falar com ele, de falar sobre aquilo ou de fazer uma postagem sobre aquilo. Eu vou te explicar passo a passo em detalhe tudo o que você tem que fazer. Então presta atenção. Na hora de escolher o produto, você vai escolher aí o nicho que você queira. Pode ser empreendedorismo, finanças, saúde, emagrecimento, pets, animais, música. Cara, plantas. Qualquer nicho que você queira. Qualquer tipo de produto que você queira vender. A grande sacada não é o tipo de produto. A grande sacada é essa aqui. Primeiro, escolher entre 80 e 100 graus. Onde não tem uma concorrência absurda. Legal? Não tem uma concorrência absurda. E você sabe que o produto está vendendo. Beleza? E segundo critério, escolher um produto entre 100 e no máximo 300 reais. Ah, Jodão, mas tem produto que custa 2 mil reais e eu recebo 800 reais de comissão. Cara, sai fora dessa. Sai fora. Não cresce os olhos. Pelo menos inicialmente não cresce os olhos. Deixa você começar a se estabilizar no mercado. Deixa você se tornar um top afiliado primeiro. Com resultados. Que aí sim você vai aprender outras estratégias. Estratégias diferentes para vender produto de tique mais alto. Legal? Então, vai devagar. A ideia é você ganhar pelo menos 3 mil reais por mês. E você escolhendo um produto de 100 até 300 reais. No máximo, de 100 até 300 reais. É um valor, um preço razoavelmente fácil de vender. Porque qualquer pessoa paga 100 reais no produto. 200 reais, 300 reais. Não precisa ser rico para isso. Agora, quando você oferece um produto de 1 mil, 2 mil reais. Cara, aí a pessoa tem que ter bala na agulha para poder pagar 2 salários mínimos em um produto. E é muito mais difícil vender. Então, feito isso, escolheu o nicho de mercado. Legal, show de bola. Escolheu ali um produto ali entre 80 e 100 grau. Fechou, show de bola. Um produto ali entre 100 reais e 300 reais. Show de bola. A ideia é você fazer pelo menos uma venda por dia. Se você fizer uma venda por dia de um produtinho de 100 reais, no final dos 30 dias, você vai ter pelo menos 3 mil reais aí na sua conta bancária. Legal? Mas se você escolher um produto de 200, de 300, obviamente você vai ter um pouquinho a mais fazendo uma vendinha por dia. Então, primeiro passo é isso. Escolheu o produto. Legal, show de bola. Bacana. Vamos para o segundo passo. Então, escolheu o produto. Vou sair divulgando na internet? De forma alguma. Isso chama-se spam. Isso chama-se amadorismo. Entendeu? Felizmente, a grande parte dos afiliados que iniciam sem assistir uma aula, sem fazer um curso, sem ler um e-book, eles fazem isso. Eles pegam o produto e estão divulgando na esperança de que as pessoas vão clicar e ele vai vender e vai ganhar dinheiro. Infelizmente, a maioria não. A maioria não. Ninguém consegue ganhar dinheiro assim. Beleza? Preste atenção na estratégia que agora é a parte 2 da estratégia. Como você vai vender esse produto? Como você vai fazer vendas todos os dias desse produto? Preste atenção. Vamos lá. Você vai vender esse produto através do e-mail marketing. De forma automática. Já não, como assim? Você vai vender através do e-mail marketing de forma automática, do jeito que eu vou te explicar aqui, passo a passo, detradamente. Então, por isso, fica comigo no vídeo. Não sai do vídeo. Preste atenção. Já não, mas a Lead Love é paga, cara. Tem outras ferramentas gratuitas que você pode escolher aí. Eu vou te mostrar com a Lead Love. Eu vou te falar da Lead Love. A Lead Love é a ferramenta de e-mail marketing aqui do Brasil, a mais top das top. É a número 1. Beleza? A maioria dos empreendedores top que faturam muito dinheiro na internet trabalha com a Lead Love. Porque a Lead Love é completa. Ela é completa. Você não vai simplesmente mandar e-mail. Você vai criar suas páginas de captura, páginas de inscrição, páginas de vendas, funil. Um monte de coisa. Dentro da Lead Love, preste atenção. Dentro da Lead Love tem vários cursos ensinando como trabalhar. Olha, como trabalhar com a Lead Love. Como criar suas máquinas. Como configurar as campanhas. Como criar páginas de inscrição, páginas de captura. Como usar a Copyright. Como fazer funil de vendas. Cara, vários cursos. Então, você está comprando uma plataforma super completa. Beleza? Então, você vai fazer a inscrição aí. Você vai adquirir a Lead Lover. Beleza? Eu vou te dar... Eu tenho uma parceria com a Lead Lover. E eu tenho um cupom de 50% de desconto. Sério, Jordão? Sério. Eu tenho um cupom para as pessoas que adquirem a Lead Love através do meu link de afiliado. Legal, que eu sou afiliado. Eu sou parceiro dessa empresa. Adquire com 50% a menos. Beleza? Então, você vai pagar 50% a metade do preço que eles estão cobrando lá. Beleza? Como é que você vai fazer isso? Eu vou deixar o link aqui na descrição. Mas não vai embora não. Não vai comprar agora não. Deixa primeiro eu terminar de explicar a estratégia toda aqui, cara. Que é passo a passo. Fica aí mais um pouquinho aí. Depois você vai clicar para terminar o vídeo tudinho. Você vai clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Legal? E embaixo do link tem um cupom de desconto. Lá na Hotmart você vai colocar cupom de desconto. E aí tem um código. O meu código especial para você ganhar 50% de desconto na Lead Lover. Legal? Então, você vai simplesmente copiar esse código, colocar lá e o preço automaticamente vai cair pela metade. Tá legal? Só que assim, é nos dois primeiros meses. Tá? Esses dois primeiros meses você vai colocar o cupom e você vai pagar só metade no primeiro mês e no segundo mês de mensalidade. Legal? Depois você vai começar a pagar o preço normal. Só que aí nos dois primeiros meses e com certeza você já ganhou dinheiro suficiente para pagar 10 mensalidades da Lead Lover. Olha que simples. Beleza? Então, fica comigo que a gente vai mostrar para você como você vai fazer passo a passo. Então, a Lead Lover você já entendeu. Depois de terminar o vídeo, você vai lá, clica, copia o cupom que está aqui na descrição, coloca lá, faz a inscrição. Lá dentro da Lead Lover tem explicando passo a passo como você usar a ferramenta, como você mandar os e-mails automáticos para você começar a fazer venda. Terceiro passo. O que você vai fazer? Lá na Lead Lover mesmo. Tem lá explicando, ensinando, tudinho. Se ligar o ar-condicionado aqui, tá quente. Gente, vou ligar aqui porque já está esquentando aqui, rapaz. Essas luzes aqui. Vamos lá. Terceiro passo. O que você vai fazer? Você vai criar uma página de inscrição. Uma página de captura. Fica comigo que você vai entender. Passa... Não estou entendendo. No final, você vai entender como você vai vender de forma automática. Relaxa. Só que você tem que trabalhar também, obviamente, né? As vendas vão sair de forma automática. Você não precisa forçar ninguém a comprar nada. As vendas vão cair de forma automática, mas você precisa trabalhar antes para poder isso acontecer. Legal? Vamos lá. Na própria Lead Lover, você vai criar uma página de inscrição, uma página de captura. Está lá vários modelos de páginas de captura. É só você clicar e arrastar, clicar e arrastar. Está lindo. Você cria as suas páginas de captura com uma chamada persuasiva. O que é uma página de captura? Jordão, sou iniciante? Não sei. Uma página de captura é uma página onde você pede, você oferece algo para a pessoa gratuitamente, de graça. E você pede em troca o e-mail dela. Por exemplo, aqui, na minha página de captura que você está vendo aqui, eu ofereço um e-book, um e-book gratuito ensinando como criar um negócio online do zero. E para isso, eu coloco aqui, adicione o seu melhor e-mail abaixo para receber gratuitamente o e-book que vai mudar literalmente a sua vida. A pessoa coloca o e-mail ali, beleza? A Lead Lover captura esse e-mail e essa pessoa recebe no e-mail dela o e-book, beleza? É para isso que serve uma página de captura, uma squeeze page, uma página de inscrição, beleza? Tudo é a mesma coisa. Então, você vai criar essa página de captura, passa a passo lá na Lead Lover, que lá dentro ensina, passa a passo. Se você tiver dificuldade, cara, me manda um direct, me manda um e-mail, responde aqui, deixa um comentário aqui, que eu te ajudo. Literalmente, eu te ajudo. Tem muita gente que não acredita quando eu falo assim, cara, eu te ajudo. As pessoas falam, ajuda nada, você acha que o Jordão vai deixar de fazer as coisas para poder ajudar? Se você já foi uma das pessoas que me ajudou, que eu já ajudei, que eu já ajudei milhares de pessoas, já cheguei a entrar lá no sistema dela, me passa o login e assim, ir lá e fazer para ela. Ontem mesmo fiz com a Daniela. Deixa um comentário aqui, para você poder provar que eu realmente ajudo quem precisa, legal? Então, você vai criar essa página de inscrição, legal, show de bola. O que eu vou oferecer, Jordão? Você vai oferecer um e-book, um e-book gratuito relacionado ao produto que você vai promover. Se você vai promover um produto sobre animais, você vai criar um e-book. Como é que você cria um e-book? Cara, você vai vir aqui no Canvas, olha só. Canvas.com, que é 100% gratuito. Você não vai investir nada. Ele tem a versão paga, mas só a versão gratuita já é suficiente, já é extraordinária. Eu uso a versão gratuita, principalmente para poder criar meus e-books, criar minhas postagens lá no Instagram, no Facebook. O Canvas é maravilhoso. Você vem aqui, aí você coloca, só colocar aqui o e-book, aí você vai criar seu e-book, sua capa do seu e-book. E o que você vai fazer? Você vai escrever, o que você vai escrever nesse e-book, Jordão? O que eu vou escrever nesse e-book? Cara, você vai escrever algo relacionado ao produto que você vai vender. Por exemplo, vamos imaginar que você vai vender um produto sobre copyright. Vamos imaginar que você é o meu afiliado e você vai se afiliar ao meu produto, e-book copyright, e você quer vender o e-book copyright. Legal. O que você vai fazer nesse e-book? Você vai criar um e-book relacionado ao produto principal. Cara, o meu arpa está funcionando aqui, que eu já estou começando a suar. Rapaz, que louco. Eita, eu não tinha ligado. Eu tinha desligado. Que doideira, hein? Por isso que o sol está pegando fogo aqui. Vamos lá. Só um exemplo. Vamos imaginar que você acha ou não quer promover o seu e-book copyright, porque todo mundo compra o e-book copyright, faz muitas vendas e etc e tal. Legal. O que você vai fazer? Você vai criar um e-book para dar de recompensa, falando alguma coisa sobre copyright. Como criar as melhores headlines para chamar a atenção. Como é que eu crio isso? Cara, lendo, aprendendo. Tem vários blogs aí. Ah, você pode criar algo sobre gatilhos mentais. Por exemplo, como é que eu vou criar algo sobre gatilho mental? Vai no Google, pergunta lá. Os 10 melhores gatilhos mentais. Vai ter um blog. Vai ter um blog que deve ter aí falando sobre gatilhos mentais. Vai lá. Não copie e cola. Vai lá. Lê. E escreve no e-book. Escreve um e-book de 5 páginas, 10 páginas no máximo. Coloca umas letras grandes. Pode dar bastante página. Compartilha uma informação importante relacionada ao produto que você vai vender. Beleza? Se for de finanças, a mesma coisa. Se for de hobbies, a mesma coisa. Se for de emagrecimento, a mesma coisa. De saúde. Seja o que for. Você vai criar o seu e-book. Você precisa criar o seu e-book. Mas já vim falar que tem gente que oferece e-book do próprio produtor, de terceiro. Esquece isso, cara. Seja profissional. Seja profissional. Se você quer realmente gerar resultados profissionais, resultado extraordinário, você precisa ser um profissional. Você precisa colocar a mão na massa e você fazer o seu e-book. Mesmo porque dentro do e-book você já vai fazer uma oferta. Olha só. Dentro do e-book que você criar, você já vai ali colocar um link de afiliado para o produto que você vai promover. Então, só em a pessoa baixar o e-book gratuito que você vai oferecer na sua página de descrição, que você vai criar dentro da Lead Love, só aí você já tem grande probabilidade de vender. A pessoa vai ler o e-book, vai lá, gostou do e-book, legal. Sou de bola que essa vez quer saber mais sobre isso. Está aqui o link, clicou, foi lá, comprou, você ganhou os seus R$100 de comissão. Se o produto for vindo de R$200, no caso. Se for mais, você vai ganhar mais. Legal? Esse é o primeiro, segundo, terceiro. Esse é o quarto passo, né? Primeiro passo, escolher o produto. Segundo passo, a ferramenta Lead Love. Terceiro passo, criar a página de inscrição. Quarto passo, criar o seu e-book. Cara, em um dia você consegue, em um dia, em duas, três horas você consegue criar um e-book. Crie uma capinha aqui, as capas já estão tudo pré-pronta aqui, ó. Muito facinho, cara. Facinho, facinho. Vai lá que cria uma capinha e aí já coloca na página de inscrição. Beleza? Show de bola. O que vai acontecer? Você, feito isso, você vai configurar. Presta atenção. Presta atenção, que aqui que está o segredo das vendas. Jodão, legal, está o segredo das vendas, mas não vai embora não, porque depois dessa quinta técnica aqui, eu vou te falar a sexta e a sétima. E vou te falar uma oitava ainda, para você realmente gerar resultado, cara. Porque eu estou cheio, estou cheio de pessoas aí, de afiliados iniciantes, pessoas querendo iniciar, já não consigo, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Eu comprei um curso para poder mandar foto, foto no direct. Olha só, cara, as pessoas estão loucas. Mandar foto do direct com o link de afiliado, cara, fazendo spam. Então, vamos trabalhar profissionalmente, que tem gente ganhando aí 20, 30, 40, 50, 100 mil reais por mês, então você é capaz. Obviamente, você não vai começar a ganhar tanto, muito assim, mas você consegue ganhar, começa a ganhar 3 mil, 4 mil, 5 mil, e aí você vai crescer no seu negócio profissionalmente, como eu cresci o meu, legal? Então, segue essas dicas, fica no vídeo, não vai embora, fica aqui comigo que você vai aprender passo a passo. Dentro da Needloaf, você vai criar suas sequências de e-mail, legal? Suas sequências de e-mail, suas campanhas de e-mail. Então, a pessoa, você vai oferecer o e-book, presta atenção, se cadastrando na Hotmart, escolheu o produto, criou a página de descrição, de captura, para pegar o e-mail da pessoa, criou o e-book, ofereceu lá, a pessoa colocou o e-book, ela entrou na sua sequência de e-mail. Uma campanha de e-mail são sequências de e-mail, legal? Para te ajudar, cara, olha o que eu vou fazer. Para te ajudar, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar aqui, isso aqui, geralmente eu não gosto de fazer isso porque é muito fácil, você tem que colocar a mão na massa, mas eu vou te ajudar. Eu vou deixar aqui nos comentários o link de uma sequência, presta atenção, de uma sequência de 3 e-mails que mais vendeu nos Estados Unidos. uma sequência de 3 e-mails que eu aprendi, que eu aprendi com o Ryan Days, de 3 e-mails, olha só, cara, 3 e-mails. Em 2015, eu postei ela aqui, muitas pessoas venderam absurdamente com essa sequência de apenas 3 e-mails, cara, 3 e-mails, coisa de louco, muito persuasiva. Muitas pessoas venderam, etc e tal, e eu vou disponibilizar, eu vou lá, ela está lá nos meus arquivos, eu vou pegar lá e vou colocar o link aqui para você na descrição. Você vai pegar essa sequência de e-mail, vai criar essa sequência de e-mail, só vai copiar e colar. Você só vai trocar só o nome do produto na sequência, beleza? E lá eu falo do meu produto, trocar o nome do produto, vai só editar e trocar o link de afiliado que é seu e colocar o link de afiliado. A sequência vai ser link de afiliado. Beleza? Tranquilo? Tá entendendo? Passo a passo? Fácil. Qualquer dúvida, cara, deixa um comentário agora. Não entendi isso, não entendi aquilo, que eu terei prazer em te responder para te ajudar verdadeiramente. Legal? Você criou a sua sequência de e-mails. Bacana, as pessoas vão entrar, baixar o e-book, receber a sequência de e-mail, né? Já no e-book você já tem chance de vender, tranquilo. Se não vender, tem essa coisa de e-mail para poder vender o produto que você está ofertando através de uma sequência persuasiva que eu vou deixar aqui nos comentários. Legal, Jordão? Show de bola, gostei da estratégia. Só que o seguinte, o que está faltando? Está faltando pessoas para entrar na sua página de captura. Como que eu vou atrair as pessoas? Você precisa gerar tráfego. E tráfego massivo. Você tem duas opções. A primeira opção é se você tiver dinheiro. Se você tiver dinheiro, se você tiver grana, se você tiver tão meio falido aí, se tiver um pouquinho de dinheiro aí, pelo menos uns R$10 por dia, se você puder investir pelo menos R$10 por dia no Facebook, beleza? Você vai anunciar no Facebook, beleza? Anunciar no Facebook. E quando você anuncia no Facebook, você anuncia automaticamente no Instagram a sua recompensa digital, o seu e-book gratuito que você vai oferecer. Legal? Ah, Jordão? Não, não quero gastar dinheiro, não quero investir no Facebook. Eu nem tenho para investir. Geralmente, quando as pessoas estão começando, elas não têm para investir. Não tem problema. Você vai gerar tráfego sem investir inicialmente. Quando você começar a fazer vendas no mês que vem, começar a vender, você vai começando a investir para poder gerar mais pessoas, mais tráfego e, obviamente, mais venda. Legal? É um funil. Pensa no funil. Um funil. Quanto mais pessoas entrar, vai funilando, vai saindo lá no finalzinho, você faz venda. Entra 100 pessoas no funil, você faz uma venda. 200 pessoas no funil, você faz duas vendas. 1.000 pessoas no funil, você atrai 1.000 pessoas. 10 vendas, 15 vendas, 10.000 pessoas, 100 vendas, 200 vendas e assim vai. Quanto mais pessoas, mais vendas você consegue fazer. Show de bola, Jordão. Como é que eu vou fazer para poder atrair as pessoas para a minha página de captura sem investir dinheiro? Simples. Investindo tempo. Se você tem tempo, você vai investir esse tempo. Você vai gerar conteúdo. Aonde? Simplesmente em três lugares. Vou te falar três lugares aqui essenciais para gerar muito tráfego. O primeiro dele é o Instagram. O Instagram hoje em dia está bombando. Em 2020, no momento que eu estou gravando esse vídeo, não sei quando você está assistindo. Em 2020, o Instagram está bombando. Bombando. E é muito simples você criar uma conta no Instagram e começar a gerar conteúdo no Instagram. Vou te falar os tripos de conteúdo que mais geram tráfego do Instagram. Aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui. Você vai vir aqui na sua biografia. Você vai colocar o link da sua página de captura. Legal? Link da página de captura. Por exemplo, se a pessoa clicar aqui, olha o que vai acontecer. Quando ela clica naquele link ali, ela vai direto para a página, para a home do meu blog, no caso. Que aí tem aqui a página de captura, tem várias chamadas, etc e tal. No caso, você vai colocar o link da sua página de captura, o link da Lead Love lá. Você não precisa nem registrar um domínio, nem contratar uma hospedagem. Olha só, cara. Com a Lead Love você não precisa contratar domínio, nem contratar hospedagem. Você pode ter lá o seu domínio gratuito na Lead Love. Você pode ter a sua página de inscrição na Lead Love. Você pode ter a sequência de e-mails da Lead Love e vários cursos aí sensacionais dentro da Lead Love. A Lead Love é simplesmente maravilhosa. Maravilhosa. Diego Carmona, cara, muito obrigado, cara. Eu amo você por ter, sabe, colocado essa ferramenta aí no nosso mercado. Legal? Vamos lá. E você vai começar a criar conteúdo nas mídias sociais. Em especial, Instagram. Beleza? Jordão, como é que eu arrumo essas imagens da hora de alta resolução que você coloca? Cara, tá aqui, Pixie Bay. Pixie Bay, imagem gratuita. As imagens de alta qualidade. Então você pode vir aqui, empreendedor. Vamos lá. Vamos colocar. Eu quero uma imagem de empreendedor. Olha só. Cada imagem da hora. Bacana. Tudo gratuita. Você pode simplesmente clicar. É bom que você se cadastre. Você pode fazer o cadastro gratuitamente. Mas aí você vem aqui só fazer o download. Clique em download e você escolhe aqui. Alta resolução ou até uma mais top ainda. Mas aí se você... A top das tops, você vai ter que fazer o cadastro. Deixa eu ver aqui. É. Vai ter que fazer o cadastro para poder pegar essa de alta resolução. Mas a de 1920 também é top demais. E aí você vai pegar essas imagens. Onde você vai? Você vai lá no Canvas. Olha que lindo. Canvas. Maravilhosa. Olha como é que eu faço aqui no Canvas. Eu venho aqui no Canvas. Crio aqui a postagem. Olha só. Aí você vai baixar essas imagens lá do Pixie Bay. Olha aqui. Olha as minhas imagens aqui. Aí você vai fazer o upload aqui. Olha só. Tem várias aqui que eu uso. E aí você vai começar a gerar um conteúdo lá no Instagram. Que tipo de conteúdo? Imagem para poder inspirar as pessoas. Para poder motivar as pessoas dentro daquele nicho de mercado. Ponto. Você vai focar dentro do seu segmento. Beleza? Imagens pessoais do seu dia a dia. Se você já trabalha como afiliado. É legal você mostrar a sua home. Onde você trabalha. O seu quartinho. O seu computador. O que você está fazendo. O que você está gravando. Legal. É legal você fazer isso. Eu sempre faço isso. Pode ver aqui. Tem aqui. Eu falei que eu vou acabar de gravar um vídeo aqui. Pessoal. Não sei o que. Aí eu sempre tenho aqui. Até fazendo um churrasquinho aqui em casa. Eu me mostro aqui. Isso é legal. As pessoas gostam. Para poder saber que nós somos reais. Nós não somos robôs. Nós temos uma vida. E principalmente para poder saber que a gente não é guru. A gente não é milionário. Que a gente não é... Ah, eu não estou lá em Miami. Não estou nos Estados Unidos. Não estou lá na Europa. Né. Gravando vídeo. Estou aqui em casa de boa. Trabalhando no meu quarto. Estou aqui no meu escritório. Tranquilo. Show de bola. Né. Se você tem uma vida normal. Qualquer pessoa. Isso gera conexão. Empatia. Legal. É. Outro tipo de conteúdo. Você pode criar esse tipo de conteúdo aqui. Chamado carrossel. Né. Compartilhando dicas. Né. Onde a pessoa vai passando aqui. Ela passa. Vai passando aqui. Você vai passando as dicas. Você pode colocar aí até 10 dicas. Né. No final você coloca ela. Faz um... Pede para a pessoa curtir. Comentar. Marcar. Salvar. Compartilhar. Deixar um comentário. Pede para ela se interagir. Deixa um comentário aí. O que você achou dessa dica? Conhece outra dica melhor que essa? Interagir com as pessoas. Legal. É. Mais o que? Vídeos. Olha aqui. Vídeos. Eu coloco vídeos também. Vídeos é muito fácil. Aqui no YouTube. Toda dúvida que você tiver. Você me pergunta aqui nos comentários. Que eu vou vir e vou mandar um link para você. De vídeos aqui no YouTube. Tem tudo. Como você criar esses vídeos assim. Esses vídeos para o Instagram. É muito simples. Esses vídeos que a gente cria para o YouTube. Ele tem a resolução de 1920x1080. Fuma HD. Para o Instagram é só você inverter. Ao invés de 1920x1080. Você coloca 1080x1920. Aí em qualquer software de edição. Vegas. Canteja. Qualquer software de edição que você queira usar aí. Tá bom? É muito simples. Aí você grava um videozinho. Um videozinho pequeno aí. De sei lá. Dois minutos. Três minutos. Cinco minutos. Um minuto. Relacionado àquilo. Relacionado ao seu nicho de mercado. Beleza? E aí você faz essas postagens aí. Aqui também eu tenho um postagem de depoimento. Você pode fazer. Isso aqui são depoimentos do meu produto. Só que o que você pode fazer? Você pode pegar o depoimento dos produtos. Do produto que você promove. E jogar no seu Instagram. Né? Jogar no seu Instagram. O depoimento de alunos. Provavelmente o produto que você vai promover tem depoimento. Tem que ter depoimento. Porque se não tiver depoimento é complicado. Como é que é? O depoimento é a prova que o produto é de qualidade. Se o produto não tem depoimento. Complica. Então é até uma dica extra aí. Quando você for escolher o produto lá na Hotmart. Faz o seguinte. Dá uma olhada na página de vendas. E vê se tem depoimento. Porque se não tiver depoimento é complicado. Beleza? Mas como você vai escolher um produto de 80 a 100 graus. Provavelmente. Com certeza ele está vendendo bastante. E com certeza tem depoimento. Tem uma bela página de vendas. Legal? E você vai gerar esse conteúdo no Instagram. Gera o conteúdo no Instagram. Para as pessoas clicar no link ali. Ou simplesmente nos links dos vídeos. Se ela estiver assistindo aí. Através do desktop. Beleza? Aí fica clicável os links aqui. Legal? Então. Essa é uma forma de você gerar tráfego. Qual é a segunda forma de eu gerar tráfego? Jordão? Cara. Você pode usar. Eu diria que seria obrigatório você fazer isso. E calma. Você não precisa se mostrar. Vou te dar uma dica. Você pode usar o YouTube. O YouTube é maravilhoso. Maravilhoso. A casadinha. Instagram e YouTube é extraordinário. É sensacional. Vale muito a pena. Você vai gravar vídeos relacionados ao produto. Com dicas e informações importantes. As dicas que você passa lá no Instagram. Passa aqui também no YouTube. Em vídeo. Se você. Não. Jordão. Mas eu não quero me mostrar que eu tenho vergonha e tal. Eu não tenho equipamento. Cara. Você pode trabalhar. Você pode. Falta de equipamento. É desculpa. Tá? Você pode fazer tudo isso que eu estou te falando aqui. Com apenas com o celular. Com o seu smartphone. Aí você consegue gravar. Você consegue postar no Instagram. Você consegue fazer suas páginas de captura. Trabalhar com a Lidlob. Fazer tudo. Tudo. Tá? Só com o celular. Beleza? Vai ser mais trabalhoso. Mais dificultoso. Do que um desktop. Do que um computador. Mas você consegue fazer. Quem quer faz. Quem não quer. Só dá desculpa. Beleza? Então você vai gravar os vídeos. Mas eu tenho vergonha de me mostrar. Beleza. Não se mostra. Aqui. Aqui tem um vídeo. Aqui. Eu não vou procurar agora. Mas aqui. Acho que é o décimo vídeo aqui. Como vender no YouTube. Como vender no YouTube. Acho que é como vender no YouTube. Acho que é isso mesmo. Vou ver se você assiste esse vídeo. Se você não assistiu. Que eu explico lá. Como você usar o YouTube. Sem se mostrar. Como você gravar vídeos. Sem se mostrar. Simplesmente trabalhando aí. Com o vídeo screencast. Que são vídeos mostrando a tela do computador. Ou simplesmente gravando vídeos. Ou no Canva. Olha só. O Canva é maravilhoso. Ele serve para tudo, cara. Ou você grava vídeo no Canva. Faz uma apresentação no Canva. Beleza? Lá no vídeo eu ensino. Ou você faz uma apresentação diretamente no seu PowerPoint. Beleza? Para poder você gerar o conteúdo. E aí na descrição do vídeo. Vamos botar aqui. Botar aqui. Vamos ver a descrição do vídeo aqui. Vamos botar aqui. Na descrição do vídeo. Não só na descrição do vídeo. Lá no seu canal. Vou botar. Espera aí. Deixa eu voltar aqui. Na descrição do vídeo. Aqui tem vídeos no canal. Aqui ensinando como você fazer a otimização. Para você ser bem posicionado. No mecanismo de busca. Para você aparecer aqui no YouTube. Para você ser recomendado. Entre outros vídeos. De outras pessoas. Beleza? Usando aqui uma descrição. As tags. Tudinho. Tem vídeo aqui ensinando passo a passo. Basta você correr atrás e querer aprender. Essa é a diferença das pessoas que tem sucesso na vida. Elas querem ter sucesso. Elas correm atrás. Elas vão atrás. Elas vão lá e aprendem. E assistem o vídeo. E colocam lá. E errou. E caramba. Deixa eu ver o vídeo de novo. Ah, eu fiz errado. E vai lá e acerta. É isso que as pessoas fazem para poder ter sucesso. Correr atrás. Legal? Agora de uma refrescada. Beleza. Vamos lá. Na descrição você vai deixar o link. No link do produto. Você vai fazer a chamada. Beleza? No. No. É. Na tela final também. Você tem aqui a oportunidade de você deixar um link aqui. Que nem eu deixo aqui. Vamos ver se eles vão aparecer aqui. Cadê? Acho que eu nem deixei dessa vez. Deixa eu ver. Está aqui. Deixei aqui. Está vendo aqui? Três vídeos. E uma chamada aqui para o produto que eu promovo. Está vendo? No FNO. Inclusive é o curso mais top do mercado. Forma Negócio Online. Você vai colocar o seu link aqui. Beleza? Você vai colocar também o seu link lá na página inicial do seu produto. Aqui. Do seu produto. Não. Do seu canal do YouTube. Está aqui. Quando a pessoa clica aqui. Criar negócio grátis na internet. Vai lá para onde? Para a página de captura. Então está vendo? O que eu estou te ensinando aqui, cara. É uma estratégia simples, completa e poderosa. Que a grande maioria dos empreendedores usam. Para gerar resultado todos os dias. Qual é a terceira forma de você gerar trafego sem pagar? Simplesmente Facebook. Não Facebook Ads. Não. Sem pagar. Facebook na sua fanpage. O que você fizer no Instagram e no YouTube. Você faz na sua fanpage. Bota os vídeos. Bota a chamada. Bota as imagens. Bota as fotos. Bota a propaganda. A cada 5, 6, 7 conteúdo gratuito e informativo sobre aquele produto. Vai lá. Coloca a imagem do produto. Faz uma chamada. Beleza? Coloca o link. Outra forma. Dentro dos grupos. Tem um monte de grupos aí. Só que dentro do grupo o que você vai fazer? Não é spam. Você vai... Olha só. Bom dia, meus queridos. Tudo bem? Acabei de subir um novo vídeo. Você vai divulgar o seu conteúdo. Beleza? Vai divulgar o seu conteúdo. Você não vai... Tem muita gente que faz esse... Erra desse jeito. Usa os grupos de forma errada. O que eles fazem? Simplesmente tenta vender o produto no grupo. E aí é banido do grupo. Não. Pega um grupo relacionado. Por exemplo, um grupo sobre saúde. Sobre emagrecimento. Tem vários grupos aí. Vamos imaginar que você vai querer trabalhar nesse lixo. Vai lá e compartilha. Gente, olha só. Esse vídeo com oito... As sete melhores dicas. Vai poder emagrecer sem ir na academia. Sem ter que deixar de comer as coisas gostosas do mundo. Adorei esse vídeo. Dá um like lá. Compartilha. Quando você colocar isso nos grupos, as pessoas vão assistir seu vídeo. As pessoas vão se inscrever no seu canal. Vão curtir seu vídeo. Vão compartilhar o seu vídeo. E como o link está na descrição, a chamada que vai acontecer, muitos deles vão comprar. Beleza? Então, essa é a grande sacada. Então, você vai fazer tudo isso aí para você atrair as pessoas para o e-mail marketing e você vender de forma extraordinária, de forma estratégica, de forma automática. A última dica para você atrair tráfego gratuitamente. Através através de um blog. Crie um blog, cara. Um blog é legal. Crie um blog. Um blog, você vai criar... Se você criar um blog, se você registrar um domínio... Eu tenho que registrar um domínio. Domínio é caro. Não é. É R$3,99. Vai aí. Digita aí. Superdominios.org. Se eu não me engano. Procura aí no Google. Superdominios. Um domínio ponto top está R$3,99. R$3,99. Muito baratinho. O WordPress é gratuito. Hospedagem na HostGate é R$9,90. Melhor. Vai na HostGate. HostGate. HostGate com H. HostGate.com.br. Vai lá. Contrata uma hospedagem. Custa R$9,90. E você vai ganhar um domínio grátis por um ano. Aí na hospedagem você pode fazer isso aqui. Olha só. Você nem precisa usar as páginas de captura da Lidlob. Você pode usar simplesmente a página de captura do seu próprio domínio. Como está ouvindo o meu aqui. Rentabilização.com.br. Como criar um negócio milionário. Legal? E aí você consegue fazer tudo isso aí. E aí você cria um blog. Você escreve artigos aí no seu blog relacionado. Por exemplo, esse meu artigo aqui. Cadê o nome do artigo? Como abrir um negócio com pouco dinheiro. E aqui eu venho aqui. Compartilho dicas. Informações legais, bacanas, passo a passo. Qual é a melhor forma de abrir um negócio com pouco dinheiro? Hoje em dia. Que renda dinheiro? A melhor forma de você abrir um negócio com pouco dinheiro que te traga muito dinheiro. Além de muito dinheiro, liberdade de tempo. E liberdade geográfica. Que é você abrir um negócio na internet. Beleza? Então, é dessa forma que você vai conseguir ganhar pelo menos R$3 mil por mês. Na Hotmart. Vou ficar ganhando R$3 mil por mês todo o resto da vida, Jordão? Claro que não, cara. R$3 mil por mês é o início. Se você fizer uma vendinha por dia. É só nos primeiros meses. Primeiro, segundo, terceiro mês. Depois, com certeza, você vai ganhar R$5, R$10, R$15, R$20, R$25, porque você vai colocar na esteira de produto, na sequência de produto, outros produtos de ticket mais altos. Aí você vende os primeiros produtos de R$97, o segundo de R$197, o terceiro de R$497, o quarto de R$997, o quinto de R$1 mil e lá vai cacetada. E aí você vai aumentando cada vez a sua renda. Você vai ganhando muito dinheiro na internet. E você pode chegar ao ponto, como chegou alguns afiliados aí, de ganhar R$50 mil por mês, R$70 mil por mês, R$100 mil por mês e mudar, literalmente, a sua vida para sempre. Trabalhando como afiliado. Isso é a forma mais simples, mais fácil, mais rápida, mais profissional de você começar, mais barata para você começar um negócio digital na internet. Começar a vender no Hotmart aí como afiliado. Legal? Agora você quer ajudar um legal show de bola, só que é o seguinte, eu quero algo mais top, mais top que isso. Aí você vai ter que investir. Aí você vai ter que investir. Beleza? E se você quiser investir, eu te indico o curso, o melhor curso, o melhor curso do mercado atualmente, hoje, de 2013 até hoje, chama-se Fórmula Negócio Online do Alex Vargas. É o melhor treinamento que tem para quem é afiliado. Esse curso já fez centenas de milionários na internet. Os alunos deles estão ganhando aí R$20, R$30, R$40, R$50, R$60, R$100 mil por mês, os afiliados do Alex Vargas, porque aprende passo a passo nesse curso. Eu só olhando o curso, fiz em 2013, 2014, 2015, 2016, venho atualizando sempre e aí eu venho fazendo sempre, aprendendo novas dicas, novas estratégias de venda. Por isso que o meu negócio sempre está no alto, porque eu sempre estou assistindo lá os vídeos do Alex lá. Você compra uma vez, você recebe a atualização para o resto da vida. Você não precisa pagar de novo, independente se for daqui a um ano, dois anos, três anos, cinco anos. Beleza? É o curso mais profissional que tem e eu recomendo esse curso. Eu vou deixar o link aqui na descrição se você quiser também fazer esse curso, se você quiser se tornar um profissional. É a melhor opção. É melhor você fazer o curso do que você ficar tentando aprender gratuitamente. É possível aprender gratuitamente na internet. Dá mais trabalho e você consegue se você correr atrás. Mas um curso já te mostra ali tudo o que você precisa fazer, do início ao fim. Eu te mostrei aqui uma estratégia, apenas uma estratégia. O Alex te mostra pelo menos 100 estratégias para você ganhar muito dinheiro na internet. Por isso que vale a pena você fazer o curso. Vou deixar o link aqui. E se por acaso você comprar através do meu link, se você comprar através do meu link, se você for comprar o Fórmula Negócio Online, deixa um comentário aqui, Jordão. Comprei através do seu link de afiliado. Porque o que vai acontecer? Eu vou te dar de presente um bônus. E esse bônus é um bônus especial. É um bônus extraordinário. É um bônus no valor de R$197,00, que é o meu e-book copyright. É o meu e-book copyright. O extraordinário e-book copyright. Eu não vou nem te falar do e-book. Pesquisa na internet aí sobre e-book copyright de Jordão Fé, para você ver o que esse e-book já fez na vida de centenas de milhares de pessoas. Dá só uma olhada. Não vou nem te falar. Você vai ver o poder desse e-book. Eu vou te dar ele de graça. Se você comprar o FNO através do meu link de afiliado. Beleza? Bom, então esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa um like. Compartilha esse vídeo lá no Facebook, no Instagram. Compartilha aí no seu blog. Compartilha aí no WhatsApp. Compartilha no Telegram. Compartilha com as pessoas. Compartilha esse vídeo. Porque muitas pessoas precisam iniciar e esse vídeo vai ajudar elas a iniciarem. Vai ajudar passo a passo. Se elas fizerem essas estratégias, elas vão aprender passo a passo como gerar resultado extraordinário. Beleza? Então compartilha. Se você... Ah, já da manhã não sou inscrito no seu canal ainda não. Cara, então se inscreve. Mete o dedo aí no botãozinho aqui. Se inscrever. Está por aqui assim, eu acho. Eu nunca lembro. Se inscreva no canal, ativa o sininho aí, as notificações para você receber. Você sempre sendo notificado, assim que eu postar um novo vídeo, o YouTube vai te avisar. Ó, o Jodão acabou de mandar um vídeo. Vai lá, você assiste, vem aqui, assiste, aplica e gera resultados. E aqui, cara, tem muito vídeo aqui no meu canal. Tem muito vídeo extraordinário explicando várias técnicas, várias estratégias, várias fórmulas, vários métodos para você. realmente, verdadeiramente, ter muito sucesso como afiliado. Beleza? Então é isso. Um abraço. Fica com Deus e até o próximo vídeo.